Libai, o poeta duelista. Um poeta romântico e despreocupado que não tem medo de usar a espada em nome de seus amigos. Achá-lo não é tarefa fácil, pois ele vai aonde bem entende. Libai é um assassino caçador. Com os movimentos imprevisíveis de sua espada, ele é capaz de atravessar o mapa como quiser. Sua mobilidade o torna difícil de abater. Sua principal característica é invadir a formação inimiga, realizar o abate e sair rapidamente. Passiva. Libai ganha acúmulos de energia de espada com seus ataques básicos. Com 4 acúmulos, o ataque físico dele é aumentado e sua suprema é desbloqueada. Habilidade 1. Libai avança duas vezes seguidas, causando dano físico a inimigos no caminho e atordoando-os. Ao usar esta habilidade uma terceira vez, ele retorna à localização original. Libai ganha um acúmulo de energia de espada ao atingir um inimigo. Habilidade 2. Libai causa dano a inimigos ao alcance. Inimigos que tocarem o círculo recebem dano, sofrem lentidão e têm a defesa física reduzida. Enquanto usa esta habilidade, Libai não pode ser atingido. Suprema. Libai causa dano a inimigos ao alcance. Se ele atingir vários heróis de uma vez, cada herói adicional sofre o dano reduzido. Libai deve ter o espírito de herói para usar sua suprema. Enquanto usa esta habilidade, ele não pode ser atingido. O ritmo de caça do Libai no início da partida é lento, e ele é facilmente proibido por inimigos invasores. A menos que você tenha certeza absoluta de que seu inimigo não invadirá sua selva logo no início da partida, é melhor guardar a habilidade golpear para usar por último. Quando seu oponente escolhe invadir mais a sua selva, seus colegas de equipe devem limpar suas rodas e correr para te fornecer apoio. Atualmente, a rota superior é uma prioridade para caçadores. Equipamentos são imprescindíveis em ajudar Libai a maximizar seu dano. Sua selva não fornecerá ouro suficiente, então você terá de farmar tropas enquanto ajuda seus colegas de equipe. Tente ajudar quem estiver na rota do meio e os tanques, uma vez que essas funções dependem menos do equipamento e você não os prejudicará tanto ao dividir o ouro. Sua ajuda também fará com que seja mais rápido limpar as rotas de grupos de tropas. Antes de uma luta em equipe, Libai deve focar em usar a sua habilidade 1 para ter certeza quanto à presença de assassinos inimigos, para que eles não possam abater aliados na retaguarda. Ele também pode usar tropas e monstros para acionar sua passiva e preparar sua suprema. Nas lutas em equipe, a habilidade 2 e a suprema do Libai são essenciais para causar e evitar dano. Use a habilidade 1 para alcançar a retaguarda, onde você pode usar sua suprema. Mesmo se não tiver a suprema preparada, um combo 1-ataque básico-1-ataque básico ainda será devastador. Nas lutas em equipe, a habilidade 1 para alcançar a retaguarda,